O que é o Traveco? Olha que gracinha, deu pro Traveco e foi jogar na fazendinha Foi, 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 foi da cara preta, Traveco do Samba com camisa violeta Foi, 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 foi da cara preta, Traveco do Samba com camisa violeta Ei, você aí, avisa pro dentinho que o dentão é cabecinho Ei, você aí, avisa pro dentinho que o dentão é cabecinho E aí, ele completa e ainda diz que o São Paulino é o Sambambu Sem o gap de jogadores, não Que é o papai futebol, o que é o futebol, meu? Então vai, Juliana, vai Início das décadas de 60, Marcos, ponta direita, que chegaram de Santa Catarina direto pro Grêmio Que precediu de enorme cartaz, era entrevistado E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina? Você é bom mesmo? E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina? E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina? E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina?